Música 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 Boas pessoal D'aquiii Falou a formona 10 Sejam bem vindos a mais um episódio de Dead Rising 3 Nós no último episódio Fomos com o Gary Para salvar não Para levar, trazer este corpo De uma rapariga ou de uma Oh, não, não Ok Uau, está-me a destruir o carro, ok Vamos rápido sair daqui, mas é E neste episódio ele pediu-me para levar Este carro funerário com o corpo dela Até ao chefe Porque ele está num clube que é o clube Diamond Ou o clube Diamante Eu acho que expliquei bem a história Portanto o nosso objectivo é agora sem destruir o carro Vai ser impossível chegar até ao clube Diamante Ou Diamond E tentar vencer Não, nós nunca podemos vencer Uma coisa interessante que aconteceu no último episódio É que parece que O Nick É qualquer coisa como Imune à doença Ao zombie Ao vírus, não sei, não sei bem explicar Mas Parece que nós não precisamos de zombrex E se isso acontecer nós Somos a única esperança A humanidade Ok Eu não vou-te ajudar Peço desculpa Ok, vou ajudar Eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar Se não sou uma boa pessoa Sanguei Toma, toma Ah, sanguei Uma coisa é certa Eu acho que eles não vão atacar O carro funerar enquanto ele não estiver lá Portanto ele vai ficar vivo Vai ficar bom Ok Quantas pessoas é que eu tenho que matar? Toma Ok Toma Oh Yeah Não, não é isso que eu queria Ok Eu não sei o que é que tenho mais que fazer para salvá-la O que é que tu precisas de mais? Já matei todos Ah Ok Acho que salvei-a Eu não sei ao certo Mas Eu acho que está ótimo Ok Estou interessante Eu não consigo salvá-la Ela não Ah Finalmente Obrigado Ok, toma Oh Ela ficou sem parte de cima Meu Deus Isto é brutal Ok Parece que quando nós chegamos a um nível Uma combo Uma combo Nós conseguimos Quando chegamos a uma combo nós conseguimos fazer um ataque especial Com a arma que nós tivermos na mão Esse combo dá-nos muito PP Nós precisamos de PP's Para subir de nível E nós precisamos de subir de nível Para ganhar atributos De... Pontos de atributos E com esses pontos De atributos Melhoramos a personagem E chegamos ao clube diamante Ha 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 Eu adoro a minha sweater Oi Eu estou lindo Uh É um bar de striptease Ok Chegamos a um bar de striptease Ok Acho que é o melhor título para um episódio de sempre Ha 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 As autoridades locais relataram que as estações de quarentena em Los Perdidos estão conseguindo aplicar chips e evacuar os sobreviventes da epidemia Que diabos O secretário de defesa, o ex-general John Hemlock disse hoje que por medida puramente defensiva a aplicação de chips é recomendada para toda a população Hum Ok Agora que nós estamos cá O que é que nós podemos fazer? Completamos o capítulo 2 E conseguimos um carro do lixo Uau É exatamente isso que eu queria Receber no meu aniversário Um carro do lixo Um braço Ok Ok O que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos falando? O que nós estamos falando? Eu vou saber onde diabos ela está Olha o que é ali Olha o que é ali Uau Você tem que me ajudar a encontrar a certa Eu? Já fiz o que você me pediu É, eu te ensinei meu truque com as abelhas Te diria que a gente tá quiete Seu chefe quer tanto achar alguém a ponto de esperar Enquanto uma bomba pode vir Não quer dar-o fora daqui, Gary? Que seja Não que eu tenha algum motivo pra viver Eu vou te contar a história da vida e nós vamos ficar triste Vamos fazer uma viagem sentimental Você disse que conheci uma garota parecida com essa Anne, disse que o nome dela era Anne Talvez seja essa que ele tá procurando Por que não traz ela pra cá? A gente te dá o que quiser Combustível pro seu avião, seus amigos, o que for Não sei se posso fazer isso com ela Não é pessoal, mais Tá, bem Espero que a bomba não te pegue na corrida Parece que eu estou Eu vou ter que perguntar pra minha chefe pra onde ela foi Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem Tá Não me deixe esperar Mas para que é que eles querem a Anne? Que é aquela personagem cabelo loiro e bastante misteriosa Ok Nós temos que agora chegar ao avião É o nosso objetivo E está super longe, para dizer a verdade Nós temos que ir para lá rápido Ok Está ali um carro bom Eu acho que aquele carro que nós podemos conduzir Podemos dirigir Ah Ele está a pescar e significa que tem Que funciona Ok Consenso Deixa passar Isso é um da frente Eu sou uma pessoa perigosa ao volante Ah Ok Isso é um da frente Obrigado Eu acho que o carro fica danificado Eu acho que faz sentido quando vamos contra zombies Portanto é melhor tentar evitar Ok Uma chamada A sopa Sopa é bom Ah sai daqui Este carro é meu Vai buscar o teu próprio carro Ah fui contra os Eu sempre sonhei Eu sempre tive um pesadelo Enquanto estava a dirigir E ir contra aquelas Coisas de água Vocês viram E depois Já não precisava tomar bem Estava lavado Não sei o que é que estou a falar Mas aquilo Ah Não Sai da frente Ah Aquilo rebentou à minha frente Ok Parece que Ah Eu não sei se é uma boa ideia Mas vamos tentar sair E vamos agora Meio aqui a pé Toma Oh Aparecemos o Thor agora É exatamente esse o meu objetivo Vamos tentar encontrar outro carro Ah Aquele carro não funciona Nós não experimentámos esta espada Esta arma Oh Oh Não é lá muito boa Parece que desmembra as pessoas Ah Mas não mata muito Rápido Uma espada larga É uma daquelas espadas de soldado De guerreiro Ok E Também não é muito boa Ok Será que Oh Assim já é melhor Nós podemos fazer dois tipos de ataques Ah E eu estou no sítio errado Eu não quero ir para aqui Parece que isto não era um atalho Sai da frente Não estou a entrar tudo Sai da frente Ok Ah Deixa eu passar Estou com pressa Eu sou uma pessoa cheia de pressa Toma Ah Corre Venom Solta por cima Yeah Ok Estamos a receber uma chamada Hora do herói Ok Se não me parece Nada bem Vamos ter até o avião Que é o que interessa Nós não podemos salvar todos Mas ele está já ali Mas nós não podemos salvar todos Novamente Ah 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 Uau Obrigado Eu sou tu Eu só estava a tentar viver Eu peço Desculpa Eu sei que sou Eu não sabia que Ninguém gostava assim Tanto Me odiava assim Tanto Ok Ah Nós podemos ir por aqui Eu acho É isso Ah Ah É exatamente aqui Que nós temos que estar Não Não Ok Eu esqueci de trazer algumas Blueprints Alguns projetos Que estava no clube Agora é que me lembrei Uau Foi mal Eu vou tentar coletar todos eles Novamente quando Não estiver a gravar Portanto Não se preocupem Nick Docinho Ah meu Deus Você está vivo Encontrou os Ombrex Vou ficar bem Não se preocupe Graças a Deus Precisamos de ajuda Deixei ela na mão Ela precisa de mim Deixei o pessoal na mão Eu desertei Você sabe o que fazem Com traidores Não cara O que É um velho amigo meu Passamos por um monte De orfanatos juntos Que estranho Vocês tem até Tatuagens parecidas É Não sei o que é Temos elas Desde sempre É Eu tenho duas Já tenho reparado Deve precisar De umas peças Vou começar a dar uma olhada Onde a gente vai arrumar combustível Bem Na verdade Tem uma pista? Talvez Conheci o cara Ele está procurando pela Annie Disse que me dá combustível Se levar ela Como não gostar disso Todo mundo sai ganhando Além do mais Aquelazinha merece É Uau Olha Eles tem esconderijos Na cidade toda Ouvi dizer que tem um grande Em Sunset Hills Procura esse grafite Vai saber Que é a área deles É o sinal que eles usam Para indicar que é uma zona segura Procura É assim que vai encontrá-la Nós já vimos aquilo Sei que ela é linda E tudo mais Mas acho que conseguir sobreviver É melhor do que levá-la para a cama Vou encontrar O Dick é a pessoa mais Má deste jogo Ele não gosta de nós Isso é certo Mas Ok Nós não podemos fazer aqui nada Portanto vamos sair E vamos Está aqui um projeto Que é um carne de inamite Que é um pedaço de carne de inamite Suponho eu Faz Faz sentido Ok Vamos juntar e fazer A carne de inamite Uau Isto sou melhor Isto sou delicioso Ok Vamos só tentar Já agora Já temos isto na mão Vamos sair Por aqui Eu acho E Está a 1300 metros Você consegue cara Diz que é um encontro Ok O que faz ela pensar Que você não é um cuzão Toma Toma Como é que eu coloco a carne de inamite Encontra-os e infectar Ah Ah Não Não Como é que eu uso isto Ah Oh Não Sai da frente Recebeu mensagem Deve ser importante Suponho eu Não Ok Foi divertido 5 pessoas morreram Não foi nada mal Ok Vamos tentar ir até ao ponto Isto vai demorar 10 horas Eu acho Portanto eu acho Que vou fazer simplesmente A magia Teletransportadora Que eu faço simplesmente E POP Isto foi A magia Da edição Versão 2.0 A versão 2.0 É só para aparecer Mais importante Do que realmente é Mas é Estamos aqui agora Passado 2 horas Vocês nem repararam Porque foi quase Só um minuto Mas é Agora estamos aqui Neste lado E temos aqui Um projeto E agora devemos Eu quero falar com a Annie Escuta Estou procurando uma garota Chamada Annie Ela está por aí Como conhece a Annie Posso te deixar entrar Se me fizer uns favores Oh Olá Como é que te chamas primeiro Que tipo de favor Olha na pressa A gente teve que abandonar Nossas outras áreas seguras Deixei para trás Umas coisas importantes Meu kit de tatuagens Está na escola E minha aliança De casamento Deixei naquela casa Semi construída A gente estava sendo Perseguido Está numa caixa Kit de tatuagens E aliança Mas depois Você me deixa ver ela Ok Espera Eu não consigo Ok Temos que É Esse é o trato O kit de tatuagem Na escola E a caixa Com aliança Na casa Procura o grafite Está bom moça Temos um trato Está bom Ok Parece que agora finalmente Temos e nós precisamos encontrar Um kit de tatuagem E também O anel de casamento Se eu bem Lembro Portanto O que nós vamos fazer pessoal É terminar por aqui E amanhã Nós vamos continuar Eu vou tentar trazer Episódios Variados Quase diariamente Portanto Nós podemos descobrir Todas as coisas Rapidamente De qualquer forma É isso Muito obrigado Pela vossa companhia Se deverem gostar Clique em não gostei E adicione Aos favoritos Eu tenho a certeza Que esta mensagem Que enfiaram É dizer isso mesmo E é isso Um abraço E até à próxima